...de todos os eventos. Muito bem, acho que podemos começar. Vamos começar com boa noite? Boa noite! Tem certos dias na nossa vida que são especiais, e essa noite é uma delas. Depois de 11 anos de ausência, o nosso querido Divaldo volta ao Canadá e chega agora aqui em Toronto na sua última etapa dessa jornada. Ele já prometeu para mim que não vai ficar mais 11 anos sem vir aqui. Em nome do Conselho Espírita Canadense, quero agradecer a todos os voluntários, todos os grupos que trabalharam muito, com muito trabalho e muita torcida de todo mundo para que esse dia chegasse aqui até nós. E quando planejamos o roteiro do Divaldo aqui, uma coisa que nós queríamos com certeza é ter eventos como esse que temos aqui. As palestras públicas, como será de amanhã, é muito importante, traz um público interessado, um público curioso, um público com sede de aprender do Espiritismo. Mas hoje é a noite de quem rola as mangas e faz o trabalho de verdade em todas as casas espíritas aqui de Toronto e de Mississauga. Quando falo Toronto, está incluindo Mississauga também. Então, é uma grande felicidade ver a casa cheia aqui com tantas faces familiares, amigas e tenho certeza que será uma noite inesquecível para todos. Gostaria, então, de começar com uma breve prece para nos colocar naquela conexão especial que temos com o nosso Criador, nosso Deus. Começamos com um agradecimento pela nossa criação, pela nossa alma, nosso espírito, que segue o seu caminho de evolução, de melhoramento. Agradecemos a cada um, encarnado e desencarnado, que hoje está aqui presente, em paz, com amor, esperando receber as fontes de inspiração, de conhecimento e de amor. Agradecemos a todos os espíritos que trabalham conosco todo dia da semana, nos protegendo, nos inspirando, nos dando orientação e fazendo muito do trabalho conosco. Essa coexistência é a que nos faz tão felizes. A possibilidade de trabalharmos para cada um e pelos outros é a grande satisfação, a grande lição que estamos aqui para aprender. Pedimos a Jesus Cristo que, com sua sabedoria, nos guie nos trabalhos dessa noite, abrindo os nossos corações e as nossas mentes. as palavras de sabedoria, palavras de carinho e palavras de apoio, que aqui estamos para receber. Que assim seja. Temos um evento especial com o nosso querido Tiago. Ele preparou uma música, sua autoria. Essa é a primeira apresentação pública da música? É, a Sandra aprovou a música semana passada. Eu tenho que fazer um ensaio, um teste, foi? É, eu trouxe a música, está aprovado. Aí eu fiquei ensaiando lá em casa. Então, para contar a história melhor dessa música, eu coloco vocês na mão do Tiago. Simplesmente, a Sandra perguntou para mim, você quer tocar no evento do Divaldo? Deixa eu me pegar um percurso na parte dele. Gente, aí de repente, um dia de noite, sem muita pretensão, eu sentei e eu, à vontade. Aí eu escutei à vontade, pela ocasião, eu fiquei muito feliz, porque, para mim, veio do meu coração e é para todo mundo, não é meu. Eu vou ficar por isso que eu falo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Por Deus, o discurso e o jeito de chamar Hoje eu queria conversar e abrir o meu coração Daí, já rezei, já pedi, já chorei Quantas vezes a régua meia pela trompa Resolução Senhor, quantas vezes com o peito apertado Resisti em saber ter errado Esqueci de voltar ao perdão Mas hoje, já cansado de tanto orgulho De pisar em tanta alegria Nos caminhos que eu mesmo escolhi Levanto-me e olhando de novo pro céu De minha alma retiro esse véu E cantando eu rogo a Ti Pai, me abençoa esse filho perdido Que humilde e está arrependido E que hoje, ao lar, é voltar Com amor Eu te chamo outra vez nessa prece Pois olhando ao redor me temece E me move aos irmãos de Ampará Pois amando Como mestre a todos, amor Que sua vida nos presenteou Hoje eu canto A minha gratidão Pois amando Como mestre a todos, amor E sua vida nos presenteou Hoje eu canto A minha gratidão O formato de hoje à noite Nós pensamos como seria Uma parte mais prática Sei que todos têm perguntas Se fôssemos responder todas as perguntas O Divaldo estaria aqui por 11 anos Para compensar os 11 anos Que ele esteve ausente Mas, infelizmente, a logística Seria complicada Então nós pedimos a cada um dos centros Que preparassem algumas perguntas Colocamos as perguntas No portezinho ali E o Divaldo vai pegar algumas E vamos responder Na medida do possível Dentro do tempo que nós temos Tentar responder o máximo possível Depois, no final A gente vai ter Uma oportunidade de fechar O Divaldo vai dar uma Mensagem pra gente Uma certa orientação E estamos esperando muito O Divaldo, você quer fazer a escolha? Queridas irmãs Queridos irmãos Nossos votos cordiais De muita paz Constitui-nos motivo De muito júbilo Retornar a esta encantadora cidade E acompanhar o desenvolvimento Da proposta espírita Aqui representada Em várias instituições Que se devotam À construção de um mundo melhor Baseado, sobretudo Na transformação moral De cada um de nós Confesso Que essa jornada Ao Canadá No crepúsculo Da atual existência Está sendo para mim De muita valia Porque me ilumina Interiormente Enriquecendo-me De júbidos Ao verificar Que a semente Da boa nova Germinando Germinando A proposta A proposta Que a vida definece Nós procuramos Traduzir como O sentimento De gentileza Naturalmente Naturalmente De júbilo De júbilo Esse sentimento Esse sentimento Do coração Harmonizado Por questões De júbilo De júbilo Da imortalidade De júbilo O espírito da imortalidade Para poder atender Às ânsias E à sede Dos materialistas Do século XIX Um célebre Fisiologista Francês De nome Bruxelles Havia declarado Na Academia De ciências De Paris Dei-me Uma religião Científica E eu me Dobrarei A evidência Dos seus fatos Naturalmente Naquele momento Já havia Allan Kardec Mas O preconceito Científico Tão perverso Quanto religioso Ou étnico De qualquer natureza Não havia Permitido A Burser De examinar Uma ciência Que era A ponte Entre A razão E o sentimento Trazendo de volta A pessoa mais Incomparável Da história Da humanidade Que foi O homem Jesus Cristo Na opinião Da doutora Hannah Wolff A extraordinária E a psicanalista Alemã Do século XIX e XX Considerada Tão grande Como Anna Freud A filha Do eminente Mestre Sigismund Freud Ela dizia Que Jesus Foi tão extraordinário Que o considerava O maior Psicoterapeuta Da humanidade E o Espiritismo Trouxe-o de volta Desvestido De qualquer Mística Retirando dele Toda e qualquer Conotação De uma fé Cega Injustificável Divina Para mostrar o homem O homem singular A que Ernesto Renan Em um notável Discurso No colégio De França No dia 22 De fevereiro De 1862 Chamava Um homem Incomparável Mas essa proposta De Renan Materialista Dizendo que Jesus Era um homem Incomparável Nada mais era Do que A demonstração Da sua revolta Ao conceito De um ser divino Que se humanizara E de um homem Que se divinizara Era uma reação À Santíssima Trindade O que ele valeu A perda Da Cátedra De Grego Na Universidade Da Sorbonne Porque o imperador Felipe Napoleão III Era manipulado Pela doutrina dominante Da época É nesse mare magno De paixões Que aparece o Espiritismo Uma ciência Sempre afirmamos Algo que a mim Me parece muito particular Toda e qualquer ciência Parte de uma premissa Na busca do fato O Espiritismo É uma ciência diferente Parte do fato Na busca de uma explicação Primeiro os Espíritos disseram Nós vivemos Depois da morte E logo vieram As explicações Que eles próprios deram Constituindo uma filosofia Otimista Baseada Numa ética moral Como disse Allan Kardec Do Evangelho de Jesus Por ser O mais extraordinário Sentimento humano No que diz respeito A ética Para a plenitude A felicidade Da criatura humana Desta forma O Espiritismo Hoje prepara-se Não para ser A religião do futuro Porém para ser O futuro da religião Porque as suas bases Deverão iluminar Todas e quaisquer Doutrinas religiosas Porque se fundamentam Essas bases Em todos os paradigmas De fé ancestral Anterior Contemporânea E do futuro A crença em Deus Da imortalidade Da alma E da ação Do bem Esses três paradigmas São comuns Mas o Espiritismo Irá oferecer Como acessório Paradigmático Ao lado da crença em Deus A análise De um Deus Que transcende A expressão Antropomórfica Para nos apresentar A inteligência suprema A causa primeira De todas as coisas Não ser apaixonado Dominado Pelas incertezas Que criava E arrependia-se Que elegia um povo Em detrimento do outro Que punia A ignorância Que ainda vigia Naquele ser Informação psicológica Mas um Deus Que transcende A nossa capacidade De entendimento Porque sendo A causa primária Ele próprio Explica-se A si mesmo E por consequência Vem o Espiritismo Trazer Às doutrinas Religiosas O que lhes falta A lógica Dentro da razão Diante da visão Cosmológica Do universo Quando Kardec Fez a pergunta Que a mim Me fascina Ele quebrou Um velho paradigma Porque sempre Se perguntou Quem é Deus E a partícula Quem Significa O homem Que Já era uma Pergunta deteriorada É claro Que era um Deus À imagem Semelhança Do homem E logo Nós tínhamos Esse Deus Apaixonado Com as nossas Dependências Emocionais Como Allan Kardec Era um grande Linguista Ele propõe A questão Original Que é Se que Dê Que é Deus Que coisa É Deus E a resposta É naturalmente Transcendente Mas ele Diante da resposta Não se Contenta E pergunta Que prova Se tem Da existência De Deus E os seres Que contestaram Vão adir Em um axioma Que aplicais Às vossas ciências Todo efeito Provém de uma Causa Lei da física Logo Tudo aquilo Que não foi Feito Pelo homem Por Deus Foi feito Até uma Proposta Em contrário Este é O paradigma Da prova Da existência De Deus E de imediato A prova Da imortalidade Da áluma Todas as Doutrinas Religiosas Sustentam Que a alma Imortal Mas não Provam Couve o espiritismo Demonstrado Através Do laboratório Notável Da mediunidade Colocando A mediunidade A serviço Da investigação Fria De laboratório Pertinaz Continuada Demonstrando Numa estatística Aparvalhante A legitimidade Da vida Depois do túmulo E naturalmente Toda doutrina Religiosa Tem uma ética Moral Mas só o espiritismo É do si Dessa ética Moral Exceção Feita Algumas doutrinas Do chamado Crescente Do oriente Antigo A Babilônia A Caldeia A Síria Ou do outro lado Da África do Norte O Egito Israel Que seria Nada mais Nada menos Essa proposta Admirável A da reencarnação Como entender-se A justiça divina Diante dos paradoxos Dos fenômenos Terapológicos Que diariamente Defrontamos Da realidade Da movimentação Terrestre Dos dramas Do destino Da dor Da razão Pela qual São tão bem-aventurados E outros Tão desgraçados Então o espiritismo Teria dito Teria dito Vou preparar Os lugares Este conceito Cosmológico De Jesus Está hoje Perfeitamente Demonstrado Para qualquer um De nós Basta pegar o Google Ir ao telescópio Hubble E veremos E veremos Nascer uma galáxia Da poeira Das estrelas E veremos Um buraco negro Devorar Outra galáxia Diante dos nossos olhos Demonstrando Que Deus Não parou De criar Naquela postura Humana E lógica Já que o universo Expande-se Na direção Do infinito Einsteiniano O espiritismo Portanto É sem dúvida Aquela doutrina Da ciência Compostulado Religioso Sem cerimonial Sem qualquer Ritualística E sem qualquer Dependência De natureza Fanática Porque o importante Não é crer É tornar-se O que Sócrates Diria Em outras palavras O mais importante É ser Do que crer E do que ter Neste jogo verbal Nós vamos encontrar O grande mestre Apresentando-nos O autodescobrimento A autoiluminação A grande importância Da vida É autoiluminar-se Encontrar a plenitude Que é o reino dos céus Que já se encontra em nós E que independe De estarmos encarnados ou não Porque a vida É única As existências corporais É que são múltiplas Com este introito Algo sintético Coloco-me à disposição Para as perguntas É uma lição completa De todas as partes Do espiritismo Então Vamos olhar um pouco Para o futuro agora Sabemos que uma nova era Se iniciará Para a humanidade E sentimos que isso Não acontecerá Sem maiores dores E afeições Como devemos Nos preparar Como indivíduos E como auxiliares Na assistência fraterna Aqui na Casa Espírita Sem dúvida Allan Kardec A Gênese No capítulo 14 Nos apresenta Uma proposta Fascinante A respeito Da era nova A terra Como as criaturas Humanas Que habitam Ainda é um planeta Inferior Porque aqueles Que aqui nos encontramos Ainda somos Mais predominados Pela natureza animal Do que pela natureza espiritual Questão 742 De O Livro dos Espíritos Porque existe a guerra Por causa da predominância Da natureza animal Do homem Em detrimento Da natureza espiritual E predomínio Das suas paixões E que pretende Deus com a guerra Pergunta Kardec E os Espíritos Redarguem Promover o progresso Parece ser Plano dorsal Através da guerra Promover o progresso É exatamente Durante a guerra Que o desenvolvimento Tecnológico Faz-se Mais avançado Naquele desejo Imenso De alguém Triunfar Sobre o outro Utilizando-se Da tecnologia Da destruição Que mais tarde É revertido Na construção E na reconstrução Então Porque somos Um planeta inferior Na escala dos mundos Chegaria o momento De ser os bons Espíritos Allan Kardec Que deixaria de ser Um planeta de provas De expiações Para ser um mundo De regeneração Muitas vezes eu me ponho Uma mensagem iridescente É um cromo É um poema de sol De vida O nosso planeta Por volta dos anos 60 Por volta dos anos 60 Foi publicado um livro Na França Muito interessante Chamada Sinfonia de Pastoral É uma obra De um notável Romancista francês Da época Entre os anos 40 Os anos 60 E na Sinfonia Pastoral Que ele escreveu Pensando na sexta Sinfonia de Beethoven E chega mesmo a dizer Que a pessoa Começa a ler o livro Enquanto ouve a sinfonia E devem terminar Mais ou menos juntos Nar uma história trágica Terrivelmente trágica Mas o que é fascinante É que nessa história Há uma frase Que a mim me preocupou Profundamente E produziu um efeito Muito bom Porque era uma jovem cega Que recupera a visão Depois de uma cirurgia Oftalmológica E ele leva O pastor protestante Que arrancou De uma situação de miséria Ao bosque de Bolonha Bem no coração de Paris Para ela ver a natureza E ela se encanta Com as borboletas Se encanta Com as flores Se encanta Com tudo E deslumbrada Ela se volta Para o seu preceptor E pergunta Mas tudo é tão belo Por que o rosto do homem É tão triste? E ele diz Porque o homem pensa Porque o homem tem paixões O encantamento do homem No sentido genérico Do homem e da mulher Esse encantamento Muitas vezes Está sob sombras De desejos Incontroláveis E de amarguras Indefiníveis Então ela chora Ao perceber Que neste Maravilhoso Painel de beleza O ser máximo Que é humano Por que ele era triste? Então Allan Kardec É convidado A reflexionar Em torno De um mundo melhor Essa tristeza É o efeito natural Da nossa longa evolução São os nossos arquétipos Sombra No conceito Da psicologia Jungiana São os nossos conflitos Que nos entristecem Mas felizmente Nós já temos A luz Clarificadora Do evangelho De Jesus Dando-nos Mesmo na melancolia Uma meta O que Jung Costumava chamar Um sentido psicológico Uma vida Que não tem sentido psicológico É uma vida morta Porque as ambições Das nossas metas humanas São ambições Muito pobres Queremos ter o carro Último modelo E depois que compramos Ele se torna Um tormento No começo Nós andamos Com a flanela No bolso Para limpar Toda hora Mas depois Da primeira batida Nós vamos Perdendo o encanto E logo passamos A uma outra aspiração Uma Ferrari Mas para que uma Ferrari Se não somos corredores Então são metas Muito egotistas Daí a nossa moderna Doutrina psicológica Para apunhar a meta Da imortalidade Que nós não lograremos De assalto Através do verbo ter Que nós nos integraremos Através do ser melhor Assim ajudaremos A transformação do mundo Há uma pequena história Que talvez traduza melhor As minhas palavras Um célebre Membro da ONU Em New York Morava fora De Mahata E ele recebeu Um grupo De diplomatas Para discutir Um problema Muito grave Da transformação Nos arredores Da grande ilha Mas ele tinha Um filhinho De seis anos E quando chegaram Os convidados Especiais A criança foi um encanto E todos sorriram Todos Somos muito gentis Com as crianças E foi começar a reunião Quando ele se preparava O filhinho Entrou correndo E perguntou Papai Vamos jogar bola E houve um constrangimento geral O pai olhou para auxiliar A empregada E pediu-lhe para que retirasse a criança Ela levou-a E logo começou o estudo E a criança apareceu Libertar-se da auxiliar Entrou correndo Papai Papai E todos Ficaram desgostosos Ninguém tinha ido ali Para fazer mimos Ao filho do diplomata Ele ficou muito constrangido Pegou o filhinho Olhou Severamente Para a empregada Mas entre sair da mesa E chegar à porta Ele viu sobre uma mesa Com um tampo de vidro O mapa dos Estados Unidos E uma tesoura Então ele teve um insight Pegou a tesoura E cortou o mapa Em vários pedaços Tirou o tampo de vidro E disse Leve Se você me refizer o mapa Eu abandono tudo E vou brincar com você E disse a empregada Não interfira A criança saiu correndo E menos de dez minutos Lá vem o terrorista Papai Papai Todo mundo demonstrou O enfado O mal-estar Aqui está Ele olhou E o mapa estava perfeito Não é um mapa muito fácil Para uma criança de seis anos Ele não acreditou Que foi a criança Quem fez Olhou para a empregada E disse Não me envolvi Meu filho Como é que você fez isso? Ele disse Do outro lado Tinha a cara de um homem Eu consertei o homem Então eu consertei a América Daí o nosso propósito É a nossa transformação moral Quando nós mudamos O mundo se muda E então a nossa melhor colaboração Como indivíduo Como auxiliar Desses mensageiros da Era Nova É operar a nossa autoiluminação Porque através dessa iluminação interior Nós mimetizaremos Todas as pessoas E está demonstrado Estatisticamente Que o maior contágio É da alegria Não é da tristeza E é da saúde Não é da doença Exceto Nas epidemias Nas pandemias Se nós conseguirmos Fazer que brilhe a nossa luz Como disse Jesus As pessoas ficarão deslumbradas Foi o que aconteceu Com Siddhartha Gautama No momento em que ele se fez Buda Um jovem que olhava Perguntou Senhor Vós sois Deus? Não Então vós sois um anjo Tampouco sou um anjo Por que me perguntas? Vós tendes um brilho? Por que brilhais? Por que me encontrem comigo mesmo? A segunda pergunta Tem certa Bastante relevância Aqui com a América do Norte Que fala O número de crianças Diagnosticadas Com ADHD E autismo Tem aumentado muito Nos últimos anos O senhor poderia nos dar A visão espírita Para essas síndromes? Não é só aqui Na Norte América É no mundo inteiro O problema das crianças AD ADHD Das crianças Hiper Comunicativas Excessivamente Evolientas É o fenômeno Da transição planetária Poderemos ver Sobre dois aspectos O primeiro deles É que os espíritos Informam Que entidades De outra dimensão Estão reencarnando-se Nosso planeta Qual ocorreu nos primórdios Do nosso processo antropológico Quando chegaram os enviados De capela Aqueles Viam em tarefa punitiva Da constelação do cocheiro E foram eles Que proporcionaram A nossa forma atual Que trabalharam No desenvolvimento Do nosso neocórtex Abandonando do primata Para o homo sapiens Nesse momento Há também Uma transição De seres Que vêm de outra dimensão Não somente Para nos proporcionar O progresso Mas também Para trabalharem Os nossos genes Criando certas mutações Orgânicas Para que nós Adquiramos resistência Às enfermidades Determinadas Enfermidades Que no futuro Não existirão Por exemplo As enfermidades Degenerativas Alzheimer Parkinson Câncer Não serão Tão necessárias Quanto hoje Porque não será Um mundo de provas Essas enfermidades São expiatórias São provas E essas entidades Ao se reencarnarem Na terra Produzem um grande Desajuste Na área cerebral Para dar uma ideia Tosca Porque não sou especialista No assunto É como se O seu psiquismo Fosse tão grande Que a caixa encefálica Não seria capaz De conter Então vem A irritabilidade A inquietação As dificuldades De linguagem O comportamento alterado Que alguns psicólogos Norte-americanos E europeus Identificaram Por volta dos anos 80 Como crianças índigo Que eram crianças Que apresentavam Uma aura Na tonalidade índigo Dos brudins E que os fascinavam Por que essas crianças Têm tais características E exteriorizam E exteriorizam Uma aura Nessa tonalidade E classificaram Nas em quatro grupos E logo identificaram Outro biótipo De criança Elas exteriorizavam Uma aura Argentia E eles denominaram Crianças cristais Do ponto de vista Psicológico E pedagógico Não é justo Dar à criança Uma denominação Ela é sempre criança Para evitar Determinados conflitos Ou determinados privilégios Então Em grande quantidade Elas estão reencarnando Com algumas síndromes Perturbadoras Na mudança Do arquipélago cerebral Para o futuro Concomitantemente As regiões Abissais Os umbrais Estão sendo liberados Para a grande transição Os espíritos Que ali se encontram Encarcerados Estão reencarnando Sem massa Para a grande decisão A Bíblia chama A batalha Do Armagedon É muito comum Os evangélicos Protestantes A grande batalha Que se travaria No vale Do Armagedon Essa batalha Não será física Porque hoje Com as armas Ditas inteligentes Que agora estão No Golfo Pérsico E etc A quase 5 mil quilômetros Pode disparar Um projétil Do míssil Levando Determinadas Armas destrutivas Com a possibilidade Mínima De erro Tal O direcionamento De que elas São portadoras Mas essa batalha Do Armagedon Atualizemos O bem Contra o mal Ou o mal Contra o bem Ou a luta Para a preservação Do bem Está sendo travada Emocional E moralmente Na humanidade Aqueles espíritos Que estavam Em situação Deplorável Nos purgatórios Existenciais Reencarnam-se Para terem A sua chance Eles de alguma forma Serão provas Para os pais Que terão Uma frustração Que sofrerão De imediato E que terão Um trabalho Muito grande Para poder Fazê-los Desenvolver As aptidões Intelecto-morais Evoluirão Com isso E ao mesmo tempo Socorrendo-os Irão libertá-los Da canga De ficar Fora do planeta No momento Da grande seleção Segundo Allan Kardec E a revelação Dos espíritos Aqueles que tiveram Peso atômico Específico De inferioridade De paixões Dissolventes Irão sintonizar Num planeta Inferior Enquanto Aqueles outros Irão para Um planeta Superior Ou melhor Tornar-se-ão Seres melhores Numa terra melhor Mas como o exílio Não é para sempre Quando aqueles Se deporarem Eles virão Ter conosco Um pouco mais adiante Do ponto de vista Espírita Constitui uma prova Para os pais Uma prova Para os filhos E um apelo Imenso Ao amor À paciência Porque somente Através da psicologia Do amor E da paciência É que se logrará Qualquer êxito Para acalmá-los Através da terapia Do paz Para poder melhorá-los Interiormente Através da água Fluidificada Por meio da psicoterapia Das palavras Da convivência Da paciência E é interessante Imediatamente Quando houve Essa avalanche A medicina Ou a psiquiatria De imediato Fez uma proposta Da ritalina A chamada Erva da obediência A droga da obediência Que vai criar Biótipos Muito perturbados Para o futuro Porque eu Servo acostumado A uma droga Que ele produz Uma mudança Das neurocomunicações Quando chega A adolescência E a carência Daquela substância O jovem É lançado Na busca Do crack Ou de outras Substâncias Equivalentes Então As terapias Mais eficientes Segundo Os melhores Estudiosos São a homeopatia Porque não Agride o organismo Através da sua Dinamizações Ela vai atuar No perispírito Porque é uma vibração Com outra vibração Equivalente E como é no perispírito Que está a marca Que estão os sinais As células Que estarão No seu processo Sempre Da multiplicação Irão naturalmente Mudando de estrutura E virá A recuperação A posteriori Então a fluidoterapia É de relevante Importância Para essas crianças Portadoras Dessas síndromes Alarmantes Que estão sendo Um grande problema Da educação Em toda parte Então os espíritos Dizem Que é urgente Uma nova Psicopedagogia Metodológica Para a educação Dessas crianças Que não podem ficar No meio das crianças Normais E não podem ficar Também segregadas Porque não são anormais É uma nova Psicologia Para uma necessidade De comportamento Que se tornou hoje Habitual A estatística É alarmante Próxima pergunta Os espíritos Poderiam nos dar Alguma orientação Quanto à disseminação Do espiritismo No Canadá Alguma coisa Que podemos fazer Para avançarmos Mais rápido Ou ainda estamos Sendo preparados Para o trabalho O espiritismo Já tem Uma orientação Para todos os países Respeitarmos As idiosincrasias De cada povo Não tentarmos Impor O nosso Modus vivendi Onde encontramos Uma história Muito grande Daqueles Que nos hospedam Que nos recebem Então nós Brasileiros Que estamos tendo Maior dificuldade Em conhecer a doutrina Ao visitarmos Outros países Que tem toda Uma tradição histórica Hábitos Arraigados Trazemos a doutrina espírita A brasileira A brasileira E não funciona Porque se nós Desejarmos fazer Um espiritismo A brasileira Que consideramos O melhor do mundo Afinal O Brasil tem tudo De melhor do mundo Não vai funcionar Nesses países De terceiro mundo Como o Canadá A Suécia A Suécia Os Estados Unidos Daí Nós estamos vivendo Um momento Muito singular Estamos sendo Os grandes Pioneiros De uma era nova Qual aconteceu Com os apóstolos Com os seus sucessores Com Paulo de Tarso Com Pedro Com Lucas Que saíram pelo mundo E os demais Levando uma ideia nova E como eles desejaram Impor aquela ideia nova A judaica Eles foram todos Sacrificados Quando abriram o campo A Paulo Que evitava Por exemplo A circuncisão Que os judeus exigiam O respeito Às carnes Às tradições Para Paulo O importante Era a transformação Em Cristo Jesus Em Cristo vivo Então era uma mensagem Aceita Aqui no Canadá Como na Suécia Ou na Suíça Nós devemos Apresentar a doutrina Sem qualquer tipo De preconceito Com as tradições E sem tentar Impor Repito A nossa forma Brasileira De comportamento Então Um dos primeiros passos Eu vou responder Porque perguntaram Um dos primeiros passos Realizarmos As atividades No idioma nacional Onde quer Que estejamos Para não formarmos Um gueto É natural Que tenhamos A nossa reunião Também No nosso idioma Pátrio Para os principiantes Para os que ainda Não estão adestrados Na língua Mas é indispensável Que preparemos Todos Para comunicar-se No idioma nacional Porque é o idioma Que nós nos comunicamos Para ganhar o dinheiro Ninguém vai falar Em português Na empresa Em que trabalha Ele vai falar Aqui nesta região Em inglês Na região quebequiana Ele vai falar Em francês De preferência Para evitar O preconceito Mas na Suíça Alemã Ele não vai falar Por exemplo Aquilo que aprendeu Na Suíça italiana Porque ninguém O entenderá Então é primordial Que o nosso Divulgar Da doutrina espírita Seja entre nós No idioma Do país Em que estamos Porque isso Facilita muito Vamos imaginar Se chegassem Os canadenses A nossa cidade natal E então tivesse Uma reunião No idioma deles E diríamos Alguma coisa estranha Está acontecendo Mas quando somos nós Que fazemos isto Há um certo preconceito Latino-americano Logo é voodoo Logo é africanismo Logo é uma coisa De gente De má vida E que não merece A menor consideração Então nós temos Que mudar Alguns arquétipos De comportamento Para podermos Situarmos Bem Na divulgação Da doutrina Por exemplo No Brasil Nós temos A tradição Da humildade Então é curioso Uma preocupação Muito grande De ser humilde Por fora A real humildade Interior É o autoconhecimento Eu ouço amigos E as pessoas Derem assim Ai quem sou eu Eu não sou nada Não temos o direito De subestimar-nos Porque isso é um conflito É um transtorno psicológico Não é um ato De humildade A nossa verdadeira humildade É termos Noção Do nosso valor Dimensão Da nossa qualidade Mas também Não é exibirmos Porque seria narcisismo Sermos pessoas Perfeitamente naturais Se todos estão Dentro de um padrão Eu não vou chegar Com a indumentária Destruída De chinelo Acabado A barba Para fazer Os cabelos Desgrado Ai como ele é humilde Não Ai como ele é imundo Porque Jesus As suas vestes Resplandeciam Diz o evangelho Como as minhas Não resplandecem Eu passo a ferro Para estar Bem posto Porque o que vemos Primeiro É a imagem E a imagem Vai definir A qualidade Da simpatia Ou da antipatia Então nós temos Que mudar um pouco Nosso conceito De sermos um grupo De humildes Encontro muitas vezes No Brasil Instituições Em que tem certas Características Pusilânimes Ah nós temos Que usar branco Porque o branco Representa a pureza Por fora E dentro Cadáveres Não sou eu Quem diz É Jesus Vós sois Como os cadáveres Como os túmulos Brancos Caiados por fora E por dentro Poderidão Então nós temos Que trazer Uma doutrina dinâmica Falar Na mesma altura Dos preconceitos Do indivíduo Apresentar fatos E não Uma crença Singela Mística Que nos leva A ser tímidos Terá coragem De ser o que somos A pessoa Não gosta De Jesus Como é muito natural Nos chamados Países ricos As tradições Criaram Uma certa animosidade Jesus Deus A doutrina religiosa Que é o lado oposto Uma reação natural Quando saímos Da escravidão Aí vencermos livres Tornamos libertinos Que é o excesso De prazer Depois paramos E fazemos a volta No equilíbrio Então por exemplo Para dar uma ideia Eu trabalhei Durante muitos anos 35 anos Numa entidade Governamental E aquele tempo Era um estoicismo Ser espírita Precisava coragem Porque havia Predominância De outros Crenos religiosos E os colegas Me criticavam Criticavam Me punham Apodo Ridicularizavam Só que eu não Daí toda vez Que uma pessoa Que uma pessoa Tente nos ironizar Tente nos diminuir Está com inveja Não pode subir Então quer nos puxar Para baixo A nossa vitória É não dar importância Deixar o sapo Coachando E nós ficarmos Olhando as estrelas Então Nós temos Uma conduta Que chama a atenção Eu já narrei Aqui numa das palestras Durante esse périto Que os colegas Não davam Porque eu não fumava E havia um especial Que era muito bem protegido Eu não era Eu era pobre E ele gritava Na sala Em que eu estava trabalhando Mas de volta Você não fuma? Eu digo não Por que? O espírito diz proíbe Eu digo não Porque eu sou uma pessoa Inteligente Eu não vou gastar Dinheiro para suicidar-me Mas como? Eu digo O tabaco mata E explicava Mas não bebe Uma e outra Eu digo não Não bebo Por que? Porque o fígado não gosta O espírito não proíbe Não Eu digo não Por que? Porque eu tenho dignidade E para ser homem Não é necessário Ser vulgado Ser promíscuo Aí não é homem É apenas macho Os cães também são machos Mas não são homens Então desarmavam Mas isso não é boa Como que eu não estava dizendo nada? E de tal forma Chamava a atenção isso Porque eu era uma excrescência Um alienado Então eles viam com uma fofoca Eu digo não me conte Porque não me interessa Consegui sobreviver 35 anos No funcionalismo público Isso é uma vitória Incomum Ia sobreviver economicamente Porque era muito bem remunerado Então Consegui sobreviver Daí a nossa técnica Em qualquer lugar É primeiro nos adaptarmos Aos hábitos Aos costumes Aos tradições E não acharmos Que pelo fato De termos a luz Somos melhores Ou estamos melhores E através da conversa natural Sempre nos informarmos Sempre falarmos Porque todo mundo tem perguntas O espiritismo tem respostas Todo mundo tem sede de afetividade A pessoa muito autossuficiente É apenas narcisista Ninguém é tão autossuficiente Que não necessite de outrem Ou de outrems Então nós seremos afáveis Gentis E quando perguntaram Você é meio diferente Por quê? Ah, porque eu sou espírita Eu tive um amigo Ele era muito interessante Mas era um pouco exagerado Era um alto funcionário Do Banco do Brasil E quando perguntavam Seu nome, espírita Eu achava um pouquinho chocante Mas era a ideia dele E certo dia Ele foi pegado Por um guarda Em alta velocidade E o guarda Reconheceu E disse Ah, doutora Elísio Eu vou dispensar Disse não Multime Mas eu posso dispensar Mas eu não quero Eu estava acima do limite Eu sou espírita E eu não tenho o direito De conivir com o seu erro Multime Ele disse Mas eu não vou fazer isso Se você não fizer, eu denuncie Era um exagero Mas tem alguma lógica A nossa instituição, por exemplo Aparecem outras entidades Que desejam oferecer donativos Donativos expressivos E a primeira experiência que eu tive Foi com uma grande empresa Que vendo as nossas carências financeiras Veio nos oferecer uma importância expressiva Para a época E eu quase desmaiei de alegria E disse Mas como vão nos oferecer? Só tem um detalhe É que nós precisamos de um recibo Do valor X Que era três vezes maior Eu disse Não entendi Vocês vão dar, digamos Cem mil reais E nós daremos um recibo De trezentos mil reais É Mas como é que vamos fazer o lançamento? Porque se nós dermos o recibo Esse dinheiro terá que ter entrado E ele Não, mas É assim Não sabe, Divaldo? Não, não sei Mas todo mundo faz Não, não estou dizendo que eu não vou fazer Eu quero saber como é que faz Era o caixa dois E então ele me disse É uma coisa natural Começou a citar as instituições que faziam Portanto, era um leviano Porque da forma que ele citou para mim Citava para todo mundo E eu logo me vi citado também no futuro E eu sorrindo e disse assim Olha, muito obrigado Mas nós não fazemos isso E por que não? Porque somos espíritas Nós procuramos viver corretamente Dentro do evangelho Mas você vai perder cem mil reais? Eu digo, não Ainda não ganhei Então não vou perder Não estou perdendo nada Agora eu perderei a dignidade Quando ganhar o dinheiro Porque isso vai dizer a todo mundo Que nós somos tão corruptos Como aqueles que censuramos E ele ficou Um tempo enorme sem entender E ele misou-se comigo Eu fiquei muito contente Porque era melhor ter alguém Inamistoso A ter alguém que me tornasse indigno Daí nós No Canadá Em qualquer lugar Deveremos seguir a doutrina Tranquilamente E não temos muita preocupação Que venham muitas Eles virão Porque como diz Kardec Na resposta que eu falei Sobre a guerra A dor É quem ensina a gemer E quando a pessoa está Com dor Necessita imediatamente De algo De algo que pelo menos Diminua a dor Um analgésico Mesmo que não vá a causa Diminuir o efeito E o espiritismo é analgésico Para o momento Mas é também O processo terapêutico Para erradicar a causa do mal E chegará o momento Eu que já venho a este país Há mais de 20 anos Que vi nos primórdios Quando ainda não tinha realmente Qualquer grupo espírita E vim com uma entidade internacional A Montreal Para uma conferência Como espiritista Para psicólogos Psicotrônicos Estavam muito em moda No século XX Então vendo hoje Já os grupos organizados Não importa se são brasileiros Ou franceses Ou ingleses Ou canadenses É a mensagem Acendendo uma claridade nova Então nós Os senhores As senhoras As jovens E os jovens Principalmente Estão lançando as bases Mas é esta geração Que vai divulgar Porque sendo canadenses Eles terão os hábitos A cultura O movimento Irão conversar isso na escola Na universidade E então vão quebrar os tabus Porque quando nós adultos Falamos contra adultos Dizemos Ah, isso é coisa de brasileiro Isso é coisa de latino-americano Então nós temos que falar De uma forma Que dê uma certa estrutura E será esse o método Que os espíritos nos recomendam Por exemplo Eu estive na Croácia Há poucos meses Há três meses Porque o meu sonho É falar onde o Espiritismo Nunca foi presença E falando através De uma intérprete Da embaixada brasileira Que o senhor consul O embaixador Nos proporcionou Havia apenas um casal De croatas E abordamos Abrimos a perguntas A brasileirada Fez tudo o que foi pergunta E os croatas Ficaram calados Mas em 1986 Não tem nenhuma pergunta O intérprete traduziu muito bem Era um casalzinho E eles disseram Ah temos Mas está todo mundo perguntando Mas agora é sua vez Pode perguntar Eles saíram de uma guerra tremenda A guerra dos Balcãs Há muitas feridas Há muito preconceito Muito ódio E então o rapazinho perguntou O que é que nós fazemos Com os nossos inimigos? Eles perdoamos Mas perdoar? Eles destruíram Quase que a nossa raça Também nós destruímos Quase a etnia E ele disse Pois é Destruiu Era melhor ter edificado Uma nova raça Antes da separação Não casava a croasta Com o monte negro Não casava este com aquele Então na hora da separação Que nasceram os ódios A receita é o perdão Mas ele não podia conceber o perdão Eu digo O perdão é bom Para você que perdoa Porque ele tira essa borra Tira este conflito Tira esse tóxico Quando nós perdoamos Nós libertamos Da carga do mal que recebemos O que não livre o indivíduo Do resgate do mal que ele fez Porque perdoar não é apagar o mal É não entrar no mal que eles fizeram Eu fui falando Desse umas baianadas com ele Envolvia a moça Criamos o primeiro grupo espírita E liliubiana Agora já são seis Que frequentam No país muçulmano Logo depois fomos a monte negro E assim por diante Mas se nós levarmos a doutrina De uma forma bem simpática Bem jovial Sem certas exigências Que nós nos fazemos Pelo hábito que temos Lembrando que estamos Em um país diferente Com hábitos de liberdade Com hábitos de Determinadas tradições Se nós nos adaptarmos A doutrina flui Porque ela nem é brasileira Nem é francesa É universal Os deficientes intelectuais Têm maior sensibilidade emocional Muitas vezes captando Nosso sentimento Seria isso uma conexão maior Com a espiritualidade Tendo em vista a gravidade E intensidade de suas provas Pode ser Pode ter sim A divindade faculta Que o emocional Desenvolva-se muito mais Do que o intelectual Tendo uma deficiência Genética Que é uma prova Uma expiação A divindade permite Que haja áreas sensíveis No caso Por exemplo Os tetraplégicos A área de maior sensibilidade É o rosto Antes de possibilidade De terem qualquer sensibilidade Qualquer tipo de carícia É na face Onde eles têm uma percepção Maior do contato humano E também tem uma acuidade Muito grande Porque todo ser existencial Focaliza-se Naquelas áreas cerebrais Que lhe permitem entender E de alguma forma A providência divina Para atenuar a intensidade Das provas E isso faculta Que o indivíduo Não perca o contato A sintonia Com a fonte geradora Da vida Por coincidência Estou lendo um livro Muito interessante Comecei ontem Estava em Montreal E a família Estava lendo o livro De um autor Que me é muito caro E como eu tinha em português Eu comecei a ler É a história De um tetraplégico Jovem de 20 anos Que deu um salto No abismo E teve uma fratura Muito grave E ficou somente Movimentando os olhos Então toda a história Do seu tratamento Das terapias aplicadas De algumas cirurgias De algumas próteses Inclusive na medula De transplante De medula Mas a sensibilidade Maior dele Era no rosto E logo depois Ele vai adquirindo Alguma sensibilidade E isso lhe permitia Pensar em Deus A princípio A revolta O ódio Por que me aconteceu Isto ali Só ele podia ficar Fitando o teto Do hospital Mesas Então ele tentou Suicidar-se Mas não tinha como Porque não tinha movimento Então a dor prolongada Fez que ele fosse Mudando de atitude E redescobrindo a vida E isso se tornará O elã dele Em comunhão Com a própria divindade É de fato Uma maneira Do indivíduo Manter a conexão Com o mundo espiritual E resgatar Mais suavemente A sua prova Pergunta Como poderíamos fazer Com que as pessoas Que vêm na casa espírita Em busca de tratamento espiritual Despertassem Para a necessidade Do estudo Como parte do tratamento Eu não conheço Ninguém que faz isso No Brasil Nem no Brasil Como motivá-las No Brasil Nós queremos a expressão Dos papapasses Como tem os papapassias Da tradição católica Tem os papapasses Quando eu me tornei espírita E descobri que eu podia ajudar Transmitir a bioenergia Eu achei isso fascinante E logo os befeitores Me explicaram Que era uma maneira Era melhor a caridade Porque eu dava de mim E dava Sem saber qual era o resultado Porque eu nunca perguntava Se está bem, se está melhor Não tinha nenhuma recompensa Mas eu tinha Tanto prazer em dar o passo Que eu já andava com a mão assim Quando eu disse Valdestor Até que eu fui diminuindo Diminuindo O entusiasmo inicial Até chegar No ponto Nós não temos Uma técnica especial É atendê-los Quando venham Com o problema Não importa Que eles não retornem Nós então Diremos assim Você Vai ter Outras recidivas Vai melhorar Sem dúvida Mas vai ter recidiva Ou faz a viagem De iluminação interior Estudando Essa doença Não se cura Com o agravante Toda recidiva É pior Do que o primeiro Acontecimento E à medida que o tempo Passar Ela vai se tornar Tão grave Que se fará crônica Será tarde demais Para você A nós Nos cabe Ajudar agora E ensinar o caminho Da não recidiva Para que o paciente Se liberte Daí nós temos Os estudos Porque o estudo Faz bem A nós próprios Então você tem 24 horas por dia Para o corpo E para a alma Para você Porque você Crê nos espíritos Crê na imortalidade Você é um ser imortal Então quando é que você Vai pensar em si? Eu já fiz a pergunta Eu já fiz a pergunta Quando você fica velho Eu digo Se Ficar velho Porque a velhice É um prêmio É o que eu diga Muita gente morre Nesse trânsito Porque a mentalidade Anterior era Não, religião é uma sucre Tá velho Quando tá pra morrer Não tem mais o que fazer Aí se arrepende E se entrega a Deus Ai Deus Mas não quer lixo Pra que aquele Que esse monte De velhote Tudo caquético Acabado Arrependido Ele diz assim Calma meu bem Você vai voltar pra terra Pra começar tudo outra vez Então nós temos que ser Lógicos Gentis Mas não temos como Torná-los Adeptos Frequentadores Estudiosos Agora teremos que ser Coerentes E dizer Olha nós vamos aplicar o passo Mas não esqueça Que a causa está lá dentro É necessário Removê-la Podemos atenuar Mas não erradicar Só você Pode erradicar Eu noto isto Entre meus amigos Principalmente brasileiros É tão interessante Às vezes eu faço seminário O dia inteiro Nove às doze Com intervalo Duas às seis Com intervalo E quando eu termino Claro Um pouco cansado Eu digo Levo Levo limão Esprimido Não é por mal É até uma forma De carinho De respeito Quero dizer Que eu teria algo Para dar E eu digo Tudo quanto estava Ao meu alcance Eu já dei na palestra Agora eu tenho O fenômeno físico O cansaço Físico Mental Da concentração Do esforço Mas a pessoa fica E termina Ai, Divaldo E fica tirando Então eu me lembro De Chico Xavier Que chegava a pessoa Chico já é idoso Doentinho E a pessoa passava A mão na testa dele Dizia assim Ai, Chico Deixa eu levar um pouco Da tua mediunidade E Chico dizia Leva meu filho E leva também Dos meus sofrimentos Porque a mediunidade Estava vinculada À prova dele Ninguém chega A um doutorado Sem alfabetização E até alcançar Na etapa final Quantas lutas Mas você quer Dar um pulo No doutorado E vai ficar Com o rótulo Mas sem o conhecimento Daí É muito natural Que nós digamos Aos nossos amigos Como proceder E ter paciência Com eles São os doentinhos Relitentes A mim me ocorrem Coisas Como eu sou muito velho Chegam pessoas E dizem Ai, Divaldo Há 40 anos Eu estive lá no centro E fiquei bom Como disse Daquilo Eu fico em pé Olhando Agora eu estou Com um novo problema E me dá uma vontade De dizer O que é que você fez Durante esses 40 anos Foi piorar Enquanto ele Estava nesses 40 anos Eu estava em pé Há 40 anos E diz com uma natalidade Eu digo assim Mas eu nunca mais É, você sabe Não pude voltar Não pude voltar Só agora Porque só agora Porque não tem jeito Então um dia Eu estava examinando E Joana Dias me disse Cobrando a caridade Cobrando a caridade Não é meu filho Porque eu estava procurando Apertar um pouco a pessoa Ela está cobrando Não é? Faça Sem pedir qualquer retribuição O problema é da pessoa Semeia É a parábola do semeador Então façamos isso Mas vou descontar A que ponto chega A alma humana Antes de eu viajar Há duas semanas Eu estava atendendo Como sempre Chego uma hora antes Atendo Depois da reunião Atendo Também com maior prazer E então chegou um amigo Era sábado à noite Já mais ou menos Uma da manhã E ele disse Ai Divaldo Eu vou te pedir uma caridade Pois não Você ora por mim hoje? Ora com prazer Algum problema E fiquei já preocupado Meu amigo Deve estar com um problema Não é exatamente um problema É o seguinte Eu queria lhe pedir Para você orar para mim Para Deus me salvar Da tentação Logo eu pensei Que estava em algum problema Afetivo Ele era casado Eu conheci a esposa E ele disse Sem dúvida Mas está acontecendo alguma coisa? Não É que amanhã eu vou à praia Não sabe? Então eu quero que você ore Para que eu resista A tentação Ele ia se divertir Eu ficava de joelho Para Mas aí eu não perdi o jogo Eu digo assim Ah Você quer mesmo evitar a tentação? Quero Venha amanhã Ficar aqui comigo Atendendo as pessoas Ao invés de ir à praga Ah mas como é que eu faço? Eu quero também me divertir Então vá Deixa a tentação tomar conta Vou chegar em casa Com a tua mulher Me socorra Que eu estou tentado Uma coisa paradoxal O conceito da caridade Quer dizer Me socorra Porque eu vou me jogar No poço E se eu cair A culpa é sua Mas São crianças espirituais Então eu ri E vou lhes contar E orei O que é que eu ia fazer? No domingo pela manhã Quando eu abri o olho Eu digo Meu Deus Os pais nossos Meu Jesus Joana Minha irmã Vá lá Socorro Coitadinho Deixa ele ficar míope Que os biquinis das meninas Sejam mais compridos Para socorrer o público Mas eu não pude perguntar Porque eu viajei Quando eu voltar Que eu ia fazer Você diria assim Então A tentação funcionou O antídoto funcionou Ingenuidade É uma criança Psicologicamente Uma criança E eu orei O que é que eu vou fazer? Deus botou nesse caminho Para orar Vamos lá Porque quando a gente ora É bom para nós Porque quem colhe rosas É que fica perfumado Muito bem Eu ia falar Funcionou Mas há duas semanas Eu não enxergo nada Esqueceu de dar um prazo Ah, é verdade Hoje eu já vou orar Para que ele volte a ver E vou dizer que foi conselho De um amigo No Canadá Que a minha pressa Segou Isso aqui é uma pergunta Que reflete Algumas dificuldades Que nós temos De montar os grupos Aqui no Canadá Fala Alguns grupos Compartilham Aluvos passos Que durante o dia São usados Para outras atividades Como fica nesse caso A atividade mediúnica Sala de passe Reunião Mediúnica Uma vez que aprendemos Que esses passos Devem ser exclusivos Para essas atividades Quando possível Onde foi lançado O livro dos espíritos Mas os amigos Não ajudaram A pagar o aluguel Porque há confrades Que tem um jacaré Dentro do bolso Não mete a mão De jeito nenhum Para o jacaré Não morder 150 anos Ele não mordou Não Pelo contrário Aprimorou Botou é que ele No bolso Exatamente Cresceu um pouquinho O nosso Um crocodilo Dos pântanos Da Flórida Então Ele fazia as reuniões Na casa de Messias Danty Com as meninas Na nossa situação Os benfeitores Defendem o local Eles queimam Aqueles vírus Psíquicos Praticamente Na Europa Fora da Península Ibérica Com raríssimas exceções Todos os grupos Alugam salas À noite Por duas horas Durante o dia Um escritório Às vezes É uma escola de dança Onde o ambiente É menos Atormentado Mas os mentores Conseguem Através de aparelhos E equipamentos especiais Vecerem As larvas psíquicas E criarem O local Ideal Por momento Mas quando nós Pudermos dispor De qualquer lugar Para a atividade Mediúnica E opácia Será melhor Porque eles colocam Aparelhos especiais Aparelhos Dizemos por falta De uma palavra equivalente Para poderem Atender as necessidades Psíquicas E mediúnicas E espirituais Dos atormentados Mas enquanto Não ocorrem Podemos Ficar tranquilos Porque há defesas Equipes espirituais Específicas E por certeza O escritório Que nos oferece A oportunidade Melhora muito As suas condições De natureza psíquica E a psicosfera Muda Há benefício Nós temos Em Viena Um grupo Que fundamos Há uns 14 anos E funcionava Numa sala dessa Os amigos Alugavam duas horas Inicialmente Depois de uns dois meses O dono do edifício O dono do escritório Perguntou ao amigo Iosef Mas vocês são bruxos? E ele perguntou Mas por quê? Porque depois Para vocês verem A coisa que mudou Nós vivemos Em brigas Em términos Em competições Terrenas Mudou até economicamente E ele disse Não diga, digo Então nos perdoe O aluguel Uma por outra E o homem cedeu grátis Às duas horas A partir daí Eles Aquilo que pagavam reuni-lo Hoje tem uma sede Fantástica Dentro dos limites De Viena Mas fantástica E o proprietário Tem tanto carinho Porque ele disse Vocês são diferentes Aqui em Viena Vocês são diferentes Deu-lhes uma porta Blindada Ajudou na calafação E sem aumentar O aluguel Porque é interessante Depois que esse negócio Espiritismo Veio para ir Todo mundo do PED Está sentindo muito bem E sem dúvida Porque mudou completamente A psicosfera Aqui você vê no nosso centro A gente tem Tudo é multifunção Mas é fantástico Mas é tão bom E dá uma sensação curiosa De que é nosso Então nós estamos trabalhando Em nossa casa Então os bons espíritos Vêem isso de uma maneira Muito positiva Essa é a última pergunta Que nós temos aqui Depois a gente pode ver Se alguém quer Completar mais uma Mas essa aqui fala Que no Brasil Voltando àquela diferença Que se faz no Brasil O que faz aqui A evangelização infantil É muitas vezes associada Com atividades comunitárias Campanha do Quilo Por exemplo Colaborando por a Consolidação do aprendizado E o despertar da fraternidade Aqui no Canadá As coisas são diferentes Porém temos o desejo De fazer o mesmo Com as nossas crianças Como somos um grupo novo Devemos dar mais prioridade A isso Nesse momento Ou devemos aguardar Um pouco mais Priorizando outras áreas Como o desenvolvimento Do grupo E dos voluntários Segunda hipótese Devemos priorizar Exatamente O atendimento A criança A evangelização Ao grupo Porque de alguma forma As autoridades governamentais Dispõem de muitos equipamentos Para atender os homeless Por exemplo Que no bairro Devem existir Muitas entidades Protetoras Que se dedicam A isso Como nós ainda Não estamos Bem equipados Tanto de recursos Como de possibilidades Econômicas E ao mesmo tempo Sociológicas Que nos aprimoremos Que cuidemos Bem das nossas crianças Para que elas Sejam no futuro As continuadoras E não só Porque no Brasil Nós levamos a sopa Temos essa preocupação Da sopa Chico Xavier Um dia falou Uma amiga assim Devemos ter uma casa Dedicada a doar pães Então doa pão Mas isto é Assistencialismo Porque não tira da miséria A nossa meta Deve ser A proposta Do serviço social Dignificar a pessoa Não dar o peixe Dar a vara De pescar Na emergência Alguém está com fome Atendemos Mas vamos ver Se nós arrancamos Da miséria Para que ela se torne útil E possa contribuir Em favor da sociedade Porque se nós Dermos Por exemplo A sopa Na Suécia Na Suíça Mesmo nos Estados Unidos Nós estamos infringindo As leis Porque de alguma forma Esse homeless Ou esse toxicômano Que forma o seu gueto Se ele receber alimentação ali Ele vai para o seu lugar Em um verdadeiro ântaro Porque as necessidades fisiológicas O convívio social Cada vez desce mais A promiscuidade E nós sustentando E essa dependência viciosa É um gesto bom para nós Mas não bom para eles O ideal É que nós criemos Nossos filhos Evangelizemos-nos Profoquemos O seu desenvolvimento Intelecto-moral Para que eles No futuro Erradiquem as causas Da miséria Moral Da drogadição Desses fatores Que levam A degradação humana Agora Vê-se que outra Podemos levar Ao lar de crianças Poderíamos levar Numa visita Ao asilo de velhos Se for permitido Pelas autoridades Eu não conheço Estatuto Mas lá por exemplo Na mansão Nós pegamos as crianças Vamos visitar Uma escola De educação De crianças Com deficiência Lá com crianças Portadoras De transtornos Destro daquela natureza Antes Explicamos Explicamos Levamos Levamos também A asilo de idosos Para que eles Digam alguma coisa Os velhinhos Que gostam muito E que vem neles A representação Dos netinhos Então isso vai dando Espírito de solidariedade Muito valioso Muito importante Então aqui Como são diferentes As condições Vale a pena Que nos centralizemos Bem na iluminação Das nossas crianças Sem nos envolvermos Com esse trabalho Que outras instituições Estão fazendo E que a nossa falta É secundária Não é tão relevante Então tem duas perguntas Aqui que me fizeram Uma relacionada Com a outra Aquilo que parece Na América do Norte Parece que existe Uma frequência maior De casais Que não podem ter filhos E nós sabemos Que isso tem alguma causa Nos testes Nas provas Que eles vão ter aqui Quando eles Qual é a visão espírita Então com relação A esses casais Adotarem crianças Que teoricamente Eles não eram para ter É uma forma Elevada De dignificação Porque o desejo De ter o filho Quando se demonstrou Que as pessoas Têm todas as possibilidades Orgânicas E não procriam Ou quando um dos parceiros Não dispõe Dos requisitos básicos Para a fecundação Então a divindade Ameniza a nossa prova Ensejando-nos Amparar alguém Por exemplo Na Mansão do Caminho Nós educamos 685 crianças Abandonadas Órfãs Nós temos um sistema Dos lares-família Mas em 1952 Quando nós começamos De uma casa Estilo orfanato Tradicional Que mais tarde Mudamos a postura Para dar dignidade A criança Dos lares-família Eu encontrei Uma criança Numa lata de lixo À porta Era uma criança Afrodescendente E estava sendo Devorada Pelas formigas Durante a noite A gente escutava o choro Mas não sabia onde era Por fim Pela manhã Alguém passou Um soldado de polícia E no latão Ele tirou Estava lá dentro A criança E estava Entupida De formigas Nesse momento Eu chegava Que eu morava Com meus pais E via aquele meninozinho Mas eu fiquei Tão emocionado Nós cantando as formigas No sexo Nas pálpebras No local Do cordão umbilical Foi muito mal Cortado Então ele parou De chorar Então eu peguei Nos braços E me veio Algo Impressionante Como eu tinha A vida de celibatário Eu deixei-o Com a encarregada E corri ao notário E cometi um crime Cheguei ao notário E isso Ele veio registrar Um filho Estava com 20 anos O notário Perguntou Nome da criança Jaguarassu Pereira Franco Nome do pai Divaldo Pereira Franco Nome da mãe Não tem mãe O velhote Tirou o óculos Ele disse Não tem mãe Eu disse Não sei Eu não tenho mãe Como que não tem mãe Eu não sei Quem é a mãe dele Ele disse É um fenômeno Porque a mulher Pode não saber Quem é o pai Mas o pai Tem que saber Quem é a mãe Aí é que eu raciocinei Eu disse Bom Quer dizer Meu Deus Em que eu me meti Mas eu perguntei Por que você quer saber O nome da mãe Para constar Eu disse Ah vou mostrar o nome da diretora Veja minha ingenuidade Estupidez Mas será que vai ficar bem Não é Ela era casaca Meu Deus Aí eu vi entrar um espírito Veio E disse Divaldo Põe o meu nome Eu falei Eu até conheci o nome Alta de Souza A grande poetisa potiguar Eu então disse Estou brincando com o senhor Alta de Souza Ele disse Ah Sabia o nome Não sabia Sabia o senhor Qual é a cor da criança Eu digo Negro E ela era sua empregada Eu digo Exatamente não Mas foi tão engraçado E ele disse O senhor tem testemunhas Eu digo Ah eu tenho que pensar ainda Não é Porque ninguém viu a criança nascer Nem eu vi Eu estava viajando Ele disse Ah eu arranjo duas testemunhas Para aqui Me deu a certidão do nascimento Daí a dois anos Uma criança foi deixada No trilho do trem Da central do Brasil E alguém pegou E disse Ah leva para Divaldo E então me trouxe Quando eu vi Corri lá Porque uma pessoa Que chega assim Não pode ficar Sem identificação Corri ao notário Ele me reconheceu Ah olha lá Eu ia registrar o segundo filho Como é o nome André Luiz Pereira Franco Pai Divaldo Pereira Franco Mãe Eu digo é a mesma Alta de Sousa Felizmente O senhor é fiel Eu digo Sou espírita Mais tarde Deixaram Na praça Na praça Que tem bem pertinho Da antiga Mação do Caminho Eu registrei Alta de Sousa Filha de Alta de Sousa Então eu botei Alta de Sousa Dois Achei chique Esse negócio americano Ele botei Um, dois, três Alta de Sousa Dois Muito bem Passaram-se os anos E Jaguaraçu Que era o filho mais velho Preto lindo Igual ao pai Quando ele Começou cinco anos Ele me disse assim Tio Porque todos me chamavam Tio Eu sou seu filho de mesmo Eu digo é claro Jaguara Quem já viu isso Os meninos diz Que eu não sou Mas por que que você não é Porque os meninos diz Que você é branco E eu sou preto Por que que eu sou preto Porque nasceu de noite Jaguara E André Que era marronzinho De madrugada E Alta Que era meio louro Ele diz assim Meio de empino Hoje Eu já tenho muitos netos Biológicos São os meus herdeiros Vou herdar meus gravatas Mas Contei eles depois Naquele tempo era crime Porque era falso Testemunho Hoje já não As leis amenizadas Eles chamam que Quando é um ato De abnegação De humanitarismo É tolerável Não é legal Mas é tolerável Quero dizer que nós podemos sim Trazer aos nossos braços Aquele ser Que muitas vezes Vem também numa prova Semelhante a nossa A dele de solidão A nossa Da não perpetuação Dos nossos genes Então unimos os dois E sublimamo-nos Daí a adoção É o método De grande sentido De caridade Nós deveremos fazer Na medida do possível Não com uma precipitação E às vezes Digamos A 60% de vezes Depois que adotamos Então a pessoa relaxa A ovulação da mulher Se faz mais fácil E vem o filho legítimo Cuidado agora Para não preferir O filho biológico Em detrimento daquele Que nos liberou Da tensão Que impedia psicologicamente A fecundação Mas será uma benção E digo isso Porque confesso Aqui de público Os filhos adotivos Que nós conseguimos Se alguém tiver Filho biológico Extraordinariamente bom Não será melhor Do que alguns Dos filhos Que nós adotamos Nós temos um desses filhos E quando ele começou A namorar Ele disse ao namorado Enquanto o tio Divaldo E o tio Nilson Viverem Eles têm preferência Se você quiser casar Muito bem Vamos morar Bem perto deles Porque eles estão envelhecendo Foram eles Que cuidaram de mim E eu tenho que cuidar deles Na velhice Então esse filho Leva ao meu aeroporto Chega pela madrugada E o meu filho Eu pergunto Se você não é louco Não me venha com esta Me reclama Então eu fico olhando Admirado Nilson Que foi o meu braço direito Está mais idoso Do que eu tenho 88 anos E está com câncer Na bexiga Que se vê expandindo Está com metástase E está despedindo-se Pois os filhos Nossos Formaram um grupo Para dar assistência Todas as noites Nós temos Os especialistas Os enfermeiros Tomam conta Mas eles não deixaram Que à noite O tio ficasse Em mãos estranhas Ele teve uma fratura óssea Nós pensamos Que foi uma queda Dentro do quarto Em verdade Eles estavam Falando de peide Uma degeneracência óssea O osso quebrou E ele caiu E então teve que fazer A colocação De parafusos Porque eles não suportaram Uma cirurgia mais demorada E eu especialista Diz Não pode mover a perna Porque se deslocar Vai fazer uma cirurgia Muito difícil Pois os filhos Formaram Uma elite Noturna De passar a noite Segurando a perna dele Para ele não mover Porque na idade Nós temos hábitos Levantamos apressadamente E quando ele levar Não pode Tio Filhos Que eu considero Realmente da alma Que a divindade Mandou Do passado E alguns deles Tão comovedores Posso alongar um pouquinho Nós recebemos um Eu soube de uma senhora Tuberculosa Que estava morrendo Num dos caseros Lá da invasão É a zona do mar Onde constroem os barracos Então eu fui vê-la Quando eu cheguei A vi-se uma rede E era uma criança Ela estava no último grau Com hipotisas contínuas Eu me sentei ao lado Comecei a conversar E ela disse Seu Divaldo Eu só não posso morrer Porque não tenho com quem Deixar meu filho Ele disse Então morra tranquila Que eu tomo conta De seu filho E onde está? Está aqui cima da rede Ela deixava de tomar o leite E comprava tal Talco no tempo Que eu usava talco Em criança Estava branquinho De talco Tão bem cuidado Assim sim Eu olhei E já me apaixonei Pela criança Eu digo Olha Fique tranquila Seu filho Será meu filho E você vai poder Muito ruim Muito ruim Muito mal Então eu fiquei tomando Conta dele Depois da reunião E ele transpirava muito Eu tocava de pijama E colocava de coluna Água de coluna Regina Que era o máximo Que era o máximo Na época E eu até digo Meu Deus Aí eu vi Que ele se desplendeu Do corpo Febril Desplendeu Se olhou pra mim Assim Tipozinho Romano De uns 12 anos O cabelo Ajuda o César Mas era um páginizinho Francês Ele estava De sapato Escarpem A fivela De prata As meias Ele chegou e me disse Não deixe meu corpo morrer Aí eu fiquei Digo Meu filho Não depende de mim E fiquei emocionado Orando E ele me desapareceu De vez em quando Eu aplicava a passe Colocava Para dar banho Com a temperatura Um pouco mais baixa Para diminuir a febre Quando de repente Eu vi entrar Um espírito lindo Parecia uma fada De Walt Disney Aquele vestido De caça cristal A gola alta Ao estilo Elisabetiano Uma luminosidade O quarto Ficou iluminado Ela entrou Chegou Olhou para ele E olhou para mim E eu perguntei A senhora É o guia espiritual dele? Ela disse Não Ainda sou muito atrasada Para ser guia espiritual Iluminada Mas eu fui mãe dele Várias vezes E da mãezinha dele Que também foi minha filha Nesta existência Ele veio para sublimar E então Eu venho agora Para ajudar Ele Nossa Mas a senhora Demorou tanto Porque ele estava Quase com convulsão Eu estava com medo De uma convulsão E não sabia o que fazer Ela então me disse Uma coisa inesquecível Ela disse Este é um filho do coração Mas para vir visitado Primeiro Eu passei em todos os lares Nós tínhamos Vinte e cinco lares Todos os lares Visitando Todos aqueles Cujas mães Não podem ir Para depois Viver Então ela aplicou Passos Longitudinais No corpinho De vez em quando Ele tremia Ela aplicou Eu vi Quando chegou O espírito Encaixou E ele acordou Banhado de suor Então eu enxuguei O suor Porque eu pijaminha E ele disse assim Tio Era pequenino Eu tive um sonho Ele disse É meu bem Teve um sonho Com a embaixadora De Nossa Senhora A mãe de Jesus Hoje é um adulto E eu contei para ele Mais tarde Com detalhes E de vez em quando O espírito aparece Quando eu tive Um problema cardíaco Muito sério Eu tive parada cardíaca Tive um infarte Do meu cardíaco Tive uma morte clínica Quando eu estava Desdobrado Na morte clínica Eu vi Que ela entrou Com aquela mesma beleza E eu digo assim Nossa Desencarnei Ela entrou Me saudou E perguntou Lembra-se de mim Como não A mãe do Ari Ela disse É meu filho Mas você não vai ficar aqui Vai voltar Nós pedimos a Deus E a Jesus Para que você volte A sua tarefa A sua tarefa ainda não terminou Então minha mãe desencarnada Minha mãe biológica Também me apareceu Aí eu perguntei Mãe O que está acontecendo Os guias espirituais Estão decidindo Se você fica Ou se você volta E mãe Vai lá correndo Dizer para eles Que eu devo voltar E realmente voltei Quero dizer Como esses gestos Nos granjeiam O reino dos céus Dentro de nós Então o bem Que a nós Nos faz O bem Que nós tentamos Fazer aos outros Só para complementar Até a segunda fase O que você teria a dizer Aos nossos irmãos e irmãs Que não sonham em ser pais Não querem ter filhos Qual é a mensagem Qual é a explicação Muitas vezes são traumas De encarnação passada São marcas de filhos ingratos São conflitos da própria personalidade São dramas da infância Muitas vezes tiveram Uma infância um tanto castradora Ou uma infância negligenciada Então Jung chamava A esses indivíduos Crianças Que sofreram muito na infância Crianças marcadas Então como mecanismo de defesa Não querem ter filhos Para não terem maiores problemas Maiores preocupações Mas vem lentamente O amadurecimento psicológico E descobrirão Que o matrimônio A união A parceria Por melhor que seja Chega um momento De quase saturação E é um momento perigoso Porque é nesse momento Que aparecem As invasões De sentimentos As necessidades falsas De outras afetividades É aí que amadurece o amor E vão sentir A necessidade De um elã Porque o filho Ajuda muito o casal Seja ele legalmente constituído Ou ilegalmente constituído Para mim não há diferença Se se ama E se une Em todo respeito Se se respeita Então o filho É um vínculo Que nos leva A responsabilidade Que nos dá Tonalidade Nos dá beleza Nos ajuda a viver Dá sentido psicológico A nossa vida Então aqueles Que têm esse conflito Que não deixa De ser um conflito Uma forma De egotismo Não interessa Procriar Tem uma marca Profunda É a criança maltratada De um momento Para outro Descobre Que isso leva A solidão E solidão É má conselheira É um dos fatores Que também leva A depressão E então muda Naturalmente Mas se puder treinar Não tenha filhos Ok Mas ajude Alguma criança Abandonada A ter dignidade Dê oportunidade A alguém Como a vida Deu a você É tão fantástico Procure mesmo Aqui que deve ter Alguma criança Que deseja Estudar Não ganha Não ganha Uma bolsa De estudo Então Oferecer isso Oferecer aquilo Sem maior compromisso Pelo prazer De ajudar E vai nascer A necessidade De tornar-se Pai Biológico Ou emocional De alguma criança De algum adulto De algum ancião Porque nós Necessitamos muito Desse sentimento De amor Então vamos fazer A última pergunta Então Nós temos aqui Representante De todos os grupos Aqui de Toronto De GTA Somos Individuais Somos diferentes Temos prioridades Temos interesses Diferentes Mas como que podemos Continuar fomentando A nossa união E o trabalho conjunto Sem infringir Nessa individualidade Que nós precisamos Está aqui conosco O espírito Doutor Bezerra de Menezes Entre outros E doutor Bezerra Foi o paladino Da unificação Da unificação Dos espíritos Em 1895 Ele já pensava De que a sós Nós seremos Um número Juntos Seremos uma força Ele deu essa frase Numa mensagem Psicografada Por Chico Xavier Intitulada Unificação Se nós somos Tão poucos E não podemos Conviver Entre nós Como podemos Ter a audácia De falar De fraternidade Universal Então teremos Então teremos que Deixar um pouco A pompa E voltarmos A realidade A unificação Não é sujeição Não é submissão Não é dependência É a parábola É a parábola de Jesus Do feixe de varas Uma vara só Qualquer pessoa Quebra Duas varas São quebráveis Mais 30 varas Ninguém quebra Exceto Usando equipamentos Os próprios Se nós Só formos Individualistas Nós corremos O risco De não Providir E formamos Guetas O nosso Centro é melhor Do que outro Não há centros Melhores Nem piores Há instituições Melhor dirigidas Melhores esclarecidas Do que outras Onde não há Um conhecimento Profundo Da doutrina E as pessoas Ainda estão Em carência Mas se nós Somos uma instituição Boa Bem organizada Não é hora De nós ajudarmos Aos outros Que estão começando Porque o isolacionismo Allan Kardec Herdou De Pestalose O seu mestre Uma trilogia Essa trilogia Na educação Era trabalho Solidariedade Perseverança Pestalose Dizia Que a educação É fruto Da perseverança Do trabalho Da solidariedade Kardec Usou A mais tarde Trabalho Solidariedade E tolerância Se não formos Capazes De nos tolerarmos De nos ajudarmos Nós que privamos Do mesmo ideal Que falamos O mesmo idioma Espiritual Como poderemos Aguardar Que um dia A humanidade Esteja melhor A humanidade Que ainda desconhece Essas leis Abençoadas Nós somos Muito favoráveis A unificação Especialmente Porque a unificação Não interfere Com os nossos Trabalhos É nada mais Do que uma Aglutinação De forças No Brasil Que será diferente Daqui do Canadá É uma maneira De nos ajudarmos Um centro Por exemplo Não tem evangelizadores Mas tem crianças A Federação Espírita Brasileira Procura uma maneira De mandar Uma orientação Para esse trabalho Um grupo Deseja criar Atividades Mediúnicas E não ter experiência A Federação Espírita Brasileira Manda equipes Para preparar Aquele grupo Mediúnico Então a unificação Objetiva Exatamente Dar um sentido Mas um sentido De natureza Unitária Para que não façamos Espiritismo A moda Do médium X A moda Do médium Y A moda Do diretor Z Porque o Espiritismo É um só As interpretações Equivaliam De acordo Com o nosso Processo Evolutivo Desse modo Vale a pena Porque eu vejo A união Dos Espíritos E o doutor Bezerra De Menezes Costuma dizer Dos Espíritos Espíritas Porque há Espíritos Que não são Espíritas Se nós olharmos No Evangelho São Luís Não era Espírita La Cordera Que era Um sacerdote Da Igreja Católica Pascalo Que não tinha Nenhum vínculo A não ser Com o catolicismo Da sua época Então nós temos Que nos unir Fraternalmente Porque isso Nos vai ajudar A servir melhor E formando Esse grupo Teremos um intercâmbio Muito grande De ideias Porque várias Cabeças pensantes No ideal Produzem muito mais Do que uma Ou duas apenas Então o esforço É válido Mesmo porque Repetimos O objetivo Da entidade Federativa Não é um centrão Dominando os centrinhos Porque ela é Constituída Dois centros Espíritas A sua diretoria Será o resultado Do diretor Deste Daquele Daquele O que forma A entidade Federativa Todos Têm o mesmo direito A voz A opinião Ao trabalho E trazer cada qual A sua experiência Que vai ajudar Os iniciantes A divulgar Cada vez mais O espiritismo Também no Brasil Graças ao egoísmo Natural A febre Teve muitas Dificuldades Ainda tem hoje Aproximadamente Onze mil centros Espíritas Federados Mas deve ter Uns oito A dez mil Não federados Porque a pessoa Tem o seu curralzinho E não quer que ninguém Interfira no curralzinho Mas ninguém vai Interferir Porque a febre Não fiscaliza Não importa Estabelece Que a prática Seja espírita Que não tenha Ceremoniais Que não tenha O achismo Muito típico Do brasileiro Eu acho A gente fala De química Inorgânica De física Quântica Eu acho Não acha nada Que você nunca Ouvi falar disso Como é que vai Achar coisa nenhuma Então É válido Que façamos Um esforço Para nos unirmos Intercambiarmos E se algum De nós Se sentir melhor Equipado Fantástico Vamos auxiliar Os que estão Na retaguarda É isso que os nossos Benfeitores espirituais Nos pedem Com muito afinco Que acabemos As diferenças Porque todos Temos mais Pontos de identidade Do que de discrepância E o que é que nós fazemos? Pegamos a discrepância Como nossa espada E abandonamos A identidade Que seria a forma De estarmos juntos Então pessoalmente Pela experiência São 68 anos Como dizem os jovens De estrada Portanto De alguma forma Tenho muita experiência Nisso E posso falar Neutralmente Porque eu não Pertenço A federação Nós temos Uma instituição Que é vinculada A federação espírita Do estado Da Bahia Que é vinculada A federação espírita Brasileira No mês de novembro Temos o encontro Nacional De todas as federações Todo novembro É o encontro Federativo Nacional Então se debatem Os problemas As dificuldades Os centros Se estiverem Unificados E não Como é que nós Fazemos para Arranjar dinheiro Que é um problema Para pagar aluguel Para pagar a luz Pagar a água Pagar os impostos Como é que nós Vamos fazer Será que se nós Fizermos tal coisa É doutrinário Porque às vezes A coisa é legal Mas não é doutrinária E nós não temos O direito de Em nome De uma justificativa Usarmos os métodos Que não são Postulados Pelo espiritismo Então desta forma É de relevante Importância Significado Os benfeitores Todos Não são donos De um centro Nem são guia De um centro São guias da Humanidade Inclusive dos ateus Daqueles que se opõem Eles são guias Eles são bondosos São os mensageiros De Jesus Então como mensagem final Proporia A reflexão Para que todos Estejamos sempre juntos Mas tenhamos Alguma diferença Como é natural Minha mãe era analfabeta Mas foi a pessoa Mais sábia Que eu encontrei Nesta existência E ela dizia assim Meu filho Os dedos da mão Nasceram na mesma hora Mas são diferentes Mais tarde Quando adquiri um pouco De docidez Eu me dei conta De que essa diferença Era proposital Porque é graças A essa diferença Que nós podemos pegar Porque quando nós dobramos Eles ficam perfeitos Na mesma posição Se eles fossem iguais Ficaria uma anomalia Então não podíamos Ter o toque A segurança Outro ditado Que ela usava muito Seja tolerante Meu filho Nunca reaja Uma analfabeta Aja Olha que jogo semântico De dois verbos Mas mãe Mas mãe como Veja bem A língua E os dentes Estão juntos De vez em quando Os dentes Mordem a língua E a bochecha E elas não mudam de lugar Ficam ali Sara A ferida E se harmoniza Então quando alguém Me ofender Não saia Não fique no lugar Porque a ferida Cicatriza Meu filho Mas fique em união Já mais não Se a vez que Morde a bochecha A bochecha Saísse Ou mordeu a língua Ah é assim Vou embora Aqueles sonhos E assim a vida inteira E se tornou espírita Eu lia para ela Toda a codificação Mas eu lia Na tradução De Guion Ribeiro Que é uma tradução clássica E um dia eu estava Lendo o evangelho Entusiasmado Porque eu adorava A minha mãe Sem nenhuma conotação Freudiana Como também meu pai Mas com ela Convivia mais Porque o filho Convivia um pouco mais Com a mãe E eu lia assim o capítulo A melancolia E quando eu ia Continuando a pergunta E o que é melancolia Meu filho Então eu vi Que eu não havia Entrado no espírito Da sua grandeza Ele disse A melancolia É uma tristeza Muito triste E aí eu comecei a ler E a partir daí Eu lia Para que ela Entendesse E fiz um grande mal Porque toda vez Que eu errava Ela dizia assim Di Você não é espírita Meu filho Eu digo Ai Por que eu meti mãe Isto E hoje no além Eu tenho com ela Um convívio Que não tinha na terra Porque quando eu estou Viajando Ela me aparece Pela manhã E quando eu me deito É tão fascinante Às vezes eu desperto E ela está sorrindo E faz assim Di Já orou meu filho Eu digo Mãe eu estou chegando agora Ore meu filho Você vai viajar No carro do sol E não sabe Se chegar ao crepúsculo Quando eu me vou deitar Cansado Invariavelmente Ela entrando assim Di Já orou Eu digo Mãe O meu dia Foi de oração Ore mais Você não sabe Se vai despertar Com o sol nascente Só mães São capazes Dessas coisas E então Esses vínculos O Espiritismo nos dá Numa segurança Tão grande Em favor da afetividade E da nossa plenitude Mas eu pedi licença Ao nosso diretor Presidente Para apresentar-lhes Uma proposta Que nós divulgamos Pelo mundo inteiro Eu já estive em 67 países Não é autobiografia É um contexto Em mais de 3 mil cidades Atualmente eu viajo Mais de 250 dias por ano E então Depois de meditar muito Nós criamos Há 38 anos Esta revista Presença Espírita No começo Eu dizia Que era uma das 3 melhores Revistas Espírita Depois de tantos anos Que seria a melhor Revista Espírita do mundo Em papel cocheiro Em quadricomia Com artigos De companheiros internacionais Uma parte científica Uma parte filosófica E uma parte ético-moral De consequências religiosas O objetivo é fazer A unificação Dos Espíritas Porque se eles lerem A mesma coisa Em todo lugar Farão a mesma prática Em todo lugar E então nós fazemos Assinaturas Não temos o mínimo interesse Econômico Como os senhores irão Constatar Então a pessoa Se tiver interesse Em receber a revista Ela é bimestral De dois em dois meses Nós temos um formulário A pessoa preenche Assina e paga por ano 40 dólares americanos Por ano Por causa do porte Por exemplo Do Brasil Aqui ao Canadá O porte É mais caro Do que o preço Da revista individualmente Mas não nos importa Nós queremos Divulgar o Espiritismo Depois de algum tempo Acompanhamos A infração E os livros Começaram a ficar Mais caros Mais caros Tivemos a ideia De criar o clube Do livro espírita Vamos dizer Que o livro Costou entre 15 e 20 dólares Um livro de 200 a 300 páginas Em média Nós então Mandamos um livro Cada dois meses Com a revista Por 105 dólares Pago já A condução Portanto O frete Já nos leva Uma média Por ano De 40 dólares Ficam 65 A revista Costava 40 Que a pessoa vai receber Os livros Ficam por 25 Então Seis livros Por uma média De 25 dólares Por ano Mas então Um amigo Me disse Mas Divaldo Toda vez que eu leio O livro Espírito Os obsessores Me atacam E me dão sono Ele falou Não me diga Eu perguntei Quando você lê Playboy Playvaca Você dorme Não Ele falou Aí é que o obsessor Ele pega Então eu tive outra ideia Já que o obsessor Pegava para ler Nós criamos O clube Dos DVD A pessoa recebe Seis DVDs Seis revistas Por 115 dólares Porque o Correio Comer mais caro O DVD Do que o livro Que pesa menos Coisa de brasileiro Então A pessoa recebe Seis DVDs E seis revistas No ano Com a pontualidade Britânica Pois bem Um outro amigo Me disse Você acha Que eu ficava Uma hora Parada Assistindo Uma conferência Então criamos O clube do CD Não tem jeito A pessoa põe No carro No momento Do rush Que é um momento De tanta alegria Então a gente Ouvindo ali Aquilo Doutrinando Ou melhor Ou desencarna Então a pessoa recebe Seis CDs E seis revistas Por 95 dólares Americanos Se por acaso Alguém tiver interesse Nós temos o formulário Com a vantagem Eu levo Não precisa colocar no banco Então evita taxa E evita correio Então quem quiser ver A nossa revistinha Eu vou deixar essas Aqui para a instituição E gosto de terminar Com a mensagem É que eu sou muito conversador Não reparem não Também depois de 11 anos Tem a dó Não é? Ainda temos Ah já passou Uns dez minutinhos Gostei de dar uma mensagem Estive pensando Hoje à tarde Orando O que é que eu vou dizer As minhas irmãs E aos meus irmãos E me lembrei Me lembrei de uma história real Eu li essa história Num livro Que está em inglês Sunflower Eu não falo inglês Mas eu pego o dicionário E vou me matando Não sei a pronúncia Porque pronúncia de baiano O baianês eu falo perfeito O inglês Não reparem É o assotaque de Cambridge Cambridge Bahia Ele foi considerado O maior perseguidor de nazistas E conseguiu encontrar os mais cruéis nazistas Que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial A maioria deles havia fugido para a América do Sul E ele conseguiu encontrar um dos mais cruéis Que levou ao campo de concentração de Auschwitz Um milhão de judeus e os matou Então estava misiado em Buenos Aires E o grupo por ele Composto Conseguiu Sequestrado em Buenos Aires E transferido para Tel Aviv Onde ele foi julgado E foi enforcado Mas este homem tem uma história Fascinante Quando ele escreveu o livro Sunflower Que é autobiográfico Ele narra uma história Quando estava no campo de concentração Eu me refiro a Simon Huizenberg Ele estava no campo de Auschwitz Era um campo de trabalhos forçados E de extermínio Ele viu seu pai, sua mãe, sua mulher Seus filhos Seus irmãos Serem vilmente assassinados Pelo crime De pertencer a uma outra raça E então o ódio que ele sentia Pelo alemão Em geral Pelo nazista em particular Devorava-o E ele achava que se continuasse com aquele ódio Ele ia morrer E o que os nazistas queriam exatamente Era ser odiados No discurso que Hitler fez em Nuremberg Para a juventude 50 mil jovens Façam-se odiados Que todos temam A cadência das botas Das tropas SS A nossa vitória É esmagar Eu sou o braço da providência Para justiciar A humanidade Mas então Simon Procurava atenuar Mas diante do que ele via Sabendo que ele ia ser a próxima vítima Porque era sorteado Dar um passo à frente Ou ficar na fila Era o viver E para a câmara de gás Ou continuar Quebrando pedras Certo dia Uma enfermeira Adentra-se no campo Em que ele estava E pega-o E diz Alguém quer falar com você Ele teve um choque E perguntou Mas quem é? Ela deu uma bofetada Porque não tinha por que explicar Aquele suíno Quem era E disse Venha comigo Ele sai do campo E vai para a outra ala Onde ficavam as tropas SS As tropas encarregadas De exterminar a raça judia No mundo A princípio nos países dominados Depois na Europa E sucessivamente Era o genocídio programado A operação final Apresentada Por um dos quatro cavaleiros Do apocalipse de Hitler Quando ele passa Num campo Que era um campo de cemitério Onde enterravam os SS Ele ficou emocionado De ver Que sobre as suas sepulturas Havia gerações Daí o título do livro mais tarde Enquanto que eles Eram entonhados Em copas coletivas Quando não eram queimados Ou atirados Nos fornos Para serem destruídos Ele foi levado A uma enfermaria Do hospital E chegando a enfermaria Ele foi levado Até um jovem Um jovem soldado Que estava com ataduras Ele havia sido vítima De uma explosão E um incêndio Mas a boca podia mover E ele podia ver Os olhos azuis Do rapaz Era um rapaz De aproximadamente 22 para 24 anos Então a enfermaria Ele disse Sente-se Ele quer falar com você O jovem Tateou no ar Com a mão E ele se Afastou um pouco Mas o jovem Segurou-lhe a mão Então alguém De uma tropa SS Pegar a mão De um judeu Era o máximo Da degradação humana Mas o jovem Estava com a mão Muito úmida A sudorese fria Gordurosa E estava Nos extertores Da agonia Com muita dificuldade O jovem disse Você é judeu Perguntou-lhe Se você é judeu O nó da garganta E o ódio Porque ele sabia Que o jovem Era da SS Então o rapaz Declinou o nome E disse Eu quero me confessar Mas eu quero me confessar A um judeu Ele automaticamente Cerrou os dentes O que teria aquele bandido Para dizer E o jovem Começou a confissão Eu era uma criança Muito boa Era muito gentil Meus pais Diziam-se onde havia nascido Eram muito bons Eram cristãos E minha mãe Falava muito Sobre Jesus Que era judeu Eu até amei Jesus Eu era tido Como um menino bom E um rapaz muito bom Aos 15 anos Eu ouvi o discurso de Hitler E me apaixonei Minha mãe me pediu Que não me filiasse Ao partido nacionalista O nazismo Mas no arrobo Da minha juventude Eu optei Por tornar-me Nazista E aos 17 anos Eu me filiei Às tropas SS Para exterminar os judeus Agora eu estou morrendo Estou morrendo E queria confessar-me A um judeu Para pedir perdão Gostaria tanto Que os judeus me perdoassem Porque houve um momento Da minha vida Que não se apagou Nós chegamos Chegamos a um lugarejo De uma aldeia judia E conseguimos reunir Todos os judeus Mulheres Crianças Idosos Jovens Eram quase Trezentos Colocamos Numa casa De madeira Fechamos as portas Colocamos As metalhadoras De frango Atiamos fogo Na casa Se eles fugissem Eram metalhados E eu então fiquei A alguns metros Vendo a casa Sem diás E ouvindo Os gritos De todos eles Sendo carbonizados Lentamente Asfixiados Era para mim Um prazer Quando de repente Do terceiro andar Eu vi um homem Entre as labaredas Carregando uma criança Ele estava com as vestes Em chamas Colocou os olhos A mão nos olhos Da criança Que devia ser seu filho E saltou no abismo Então com O fuzil Eu abreviei a morte Antes de bater no chão E logo depois Apareceu uma mulher Em chamas Que pulou também Mas o que me impressionou Foi um jovem De doze anos Aproximadamente Simon O isental Estava com o ódio Nunca era sendo E ao invés De ter compaixão Sentia mais rancor Eu olhei bem Para o jovem Que me olhou Lá de cima Entre as labaredas Então eu vi Quando as labaredas Iam chegando ao rosto E ele pulou Com um tiro acertando Eu fiz cair Ele deu um grito E aquele grito Ficou na minha mente Já se passaram Alguns anos Dois anos Ou três E hoje eu me arrependo Tremendamente Porque voltei a Jesus Arrependo-me E queria lhe pedir Que me perdoasse Só um judeu Me pode perdoar Você me perdoa? Simon Permanecia silencioso Aquele era o assassino Do seu povo Ali estava o monstro Pedindo perdão Porque estava morrendo Ele ficou calado Não disse nada E o rapaz morreu Segurando a sua mão A enfermeira veio E disse Ele deixou-lhe Os bens Não quero Não quero nada Mas acabou a guerra E Simon Sobreviveu Mas aquele jovem Alemão Também ficou na sua mente E ele não sabia Se perdoava Ou se não Perdoava Mas como o jovem Falou com muita ternura Sobre seus pais Ele foi procurá-los Os pais moravam Numa aldeia Que estava destruída E ele encontrou ainda A mãe do rapaz Sentou-se Pediu de licença Para conversar E falou-lhe Que o seu filho Havia morrido Segurando-lhe a mão Não entrou em detalhes Ela chorando Ela chorando Será tão bom Meu filho Como ele era bom Espero Que ele não tenha Feito nada De degradante Apesar de Pertencer às Tropas Acesse E ele então Liu para aquela mulher Que via no filho A imagem Da ternura Da bondade De tudo que ela Lhe havia ensinado Então este é o prefácio Não retaliação Perdão E absolvição Nós fomos convidados Para criar um reino de amor E este reino de amor Está centralizado Numa linda frase De Dostoyevsky Que ele coloca Na boca de uma personagem No seu livro O Idiota O mundo será salvo Pela beleza E o perdão É a beleza Mais grandiosa Porque ela é Filha dileta Do amor Seja qual for A injunção da vida O perdão É terapêutico Para a vítima E a nós Nos cabe Sempre Perdoar Para vivermos Em paz Desejo agradecer A gentileza Da presença Dos diversos grupos Dos corações amigos Do nosso José Moussi Cujo entidade Patrocinou A nossa vinda Ao Canadá Agradecer a oportunidade De aqui estarmos Conversando em torno De uma era De paz De uma era Que se avizinha E que será Realidade Agradecer-lhes Pela presença E nos despedirmos Temporariamente Até amanhã Em nossa reunião Com uma bela página Que será A psicologia da gratidão Muito obrigada Muito obrigada 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 Eu vou bancar Aquele amigo Que pediu Para tirar mais um corpo De você Eu gostaria Que você só Fizesse uma Fence final Curta Para fechar Os nossos trabalhos Curta Eu não sei Eu não queria tirar demais Senhor Eu gostaria De ser Uma via láctea De estrelas Para que as noites Da terra Fossem mais belas Mas na minha pequenez Eu te peço Desta vez Se eu não pudesse Ser uma via láctea De estrelas Permite-me ser Um pirilampo Na noite escura Iluminando A amargura De quem anda Na escuridão Eu desejaria Ser a chuva generosa Que fertilizasse A terra porosa E reverdecesse o chão Mas se eu não conseguir Eu te quero pedir Para ser um copo Com água fria Batando a sede E agonia De alguém Na desesperação Eu desejaria ser Um jardim De flores De todas as cores Para embelezar A terra Mas a pobreza Que minha alma Encerra Se eu não pudesse Ser um jardim Deixa-me ser Uma rosa solitária Na frincha Da rocha Colocando beleza No altar da natureza Senhor Eu desejaria ser Ser um trigalvo maduro Para de pão Repretar a mesa Da humanidade Mas na minha fragilidade Mas na minha fragilidade Eu não lograrei Então te rogarei Para ser um grão Que caindo no chão Se multiplique no milhão E enriqueça da humanidade A mesa com a dádiva do pão Eu gostaria Senhor De ser a montanha Altaneira De onde se tivesse De onde se tivesse a visão Da terra inteira Mas quem sou eu Senão Um pedaço de rocha Gostaria Pois De ser colocado No chão Para pavimentar A estrada Dos heróis Na busca Da amplidão Eu desejaria ser Um pomar De frutos maduros Mas da minha impossibilidade Eu enfrento a realidade De pedir-te Que não conseguirei Então permite-me ser Pelo menos Uma árvore Na estrada Projetando sombra No chão Ou permite-me ficar Sob ela Para quando alguém Passar pelo meu caminho Eu lhe pergunte De mansinho Olá amigo Para onde vais? E se ele me responder Quem és tu? Eu lhe direi Sou teu irmão Dá-me tua mão E lado a lado Eu irei cantando Senhor Eu gostaria De ser esteta Artista Orador Declamador Poeta Para cantar No mundo A tua magia Porém Me falta o extra Me sobra a agonia E como nada posso ser Deixa-me só dizer Muito obrigado Senhor Porque eu nasci Muito obrigado Porque eu creio em ti Pelo teu amor Muito obrigado Senhor Aplausos 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 E para quem está tirando um livro que queira, que vai utilizar o assínio também.